Quer concorrer a duas motos e um carro zero quilômetro? Sonho de Natal 2022! Compre nas lojas associadas da CDL Patos de Minas e concorra um vale-compras! Duas motos e um carro zero quilômetro! Compre no comércio local! Venha ver o Papai Noel na casinha e andar de trenzinho! Sonho de Natal 2022, CDL Patos de Minas! Apoio American Car, Netra, Cicobi, Credipatos, TV Integração e Unipam! Apoio American Car, Netra, Cicobi, Credipatos, TV Integração e Unipam!